Essa comunicação tem que ser uma comunicação romântica. Tem que haver romantismo no relacionamento. Na comunicação, sem grosseria, sem palavras duras. Então, irmão, a comunicação é fundamental na vida dores. Esse casal tem que se entender, tem que conversar, tem que planejar, tem que ser companheiro, tem que haver romantismo. Por quê? Porque isso torna a vida agradável. E você vai ter uma esposa sempre calorosa, com coração aberto, para intimidade sexual. Por quê? Porque você é dois dos princípios relacionamentos de amizade. Vocês são amigos. E eu estou compartilhando isso com vocês. Por quê? Que mundo é o que eu vivo no meu casamento. Eu e a Benito, nós temos procurado criar um relacionamento de amizade. A gente sempre, a gente conversa. E isso tem sido muito bom para nós. Muito bom. Então, para que haja essa harmonia, a comunicação é algo que tem que ser aperfeiçoado, é algo que tem que ser quem está presente na vida do casal, tem que haver essa linguagem, tem que haver essa intimidade, tem que haver essa comunicação. Infelizmente, irmão, é uma das coisas que tem acontecido nessa geração de hoje. Principalmente, hoje, a preocupação com o celular, que as pessoas estão perdendo muito tempo presa ao aparelho e estão esquecendo de desenvolver essa comunicação dentro de casa, o diálogo, planejamento, tudo de uma maneira de acelerar. Então, sobreviver o celular de compartilhar, como deve ser o nível de relacionamento casal? Como deve ser? É de amizade mesmo, né irmão? Como o pastor falou. Você vai viver o resto da sua vida com uma pessoa, com um inimigo? Não tem como. Viver dentro da mesma casa, emburrado com o outro, né? De vez em quando a gente emburra mesmo, não é? Mas esse emburramento tem que ser passageiro. Pode levar para o outro dia, para o outro dia, para o outro dia. E o melhor amigo que eu tenho, depois de Jesus, é ele. Ele é meu amigo. Ele que me ouve, que me ensina, que me aconselha. Ele é os melhores momentos da minha vida. Meu marido sempre e sempre comigo. Então, ele é meu amigo. Depois de Jesus, ele é meu amigo. Eu me lembro de um dia, nós tivemos uma crise, eu e ele. Deitamos e ficamos assim, com um semblante, com o rosto emburrado com o outro. Aí, eu falei, sabe uma coisa? Eu vou dormir lá no outro quarto. Levantei para o quarto. Quando eu cheguei no outro quarto, os pinilotras não estaram em mim. E eu falei, sabe uma coisa? Eu vou voltar lá para o quarto de novo. Aí, quando eu voltei, que na hora que eu deitei, ela estava engagaiada. Já estava rindo. E aí, aquele sentimento de mágoa passou. Eu vou dizer para vocês, que eu nunca dormi magoado para ver isso. Eu nunca dormi chateado. Sem... É assim... Que a gente virou na cama de costa um com o outro. Isso aconteceu outra vez. E também, questão de momento. Questão de momento. Não vai ser concheteado alguma coisa. Mas, irmão, eu aprendi uma coisa. Na palavra de Deus. A palavra de Deus fala assim, marido. Amai vossos esposos. Como Cristo amou a igreja. Irmão, você já pensou a paciência que Jesus tem com a igreja? Já parou para pensar a paciência que Jesus tem com a igreja? Por isso que Paulo fala, né? Que o amor é paciente. É benito. Tudo sofre. Tudo crente. Tudo é. Tudo suposto. E, meus irmãos, se você é movido pelo amor, a crise, os conflitos, que na verdade são os existenciais. Né? Como no curso de produção eu falo muito sobre choque e personalidade. Então, eu falo muito de temperamentos. Então, essas coisas tem que acontecer mesmo. Eu não vou dizer que você também tem que acontecer. Só, como dizem, só alegria. Não. A gente tem conflito na gente. Mas eu confio a Deus, porque passa rápido e a gente suporta e a gente supera e a gente continua a vida com muita responsabilidade. O corpo tem algo a ver com a harmonia sexual? O corpo. O corpo. O corpo. É a saúde do corpo. Deus te deu o corpo, entendeu? Você é um centro espiritual que tem que administrar o corpo que Deus te deu. A responsabilidade de cuidar deste corpo é sua. Você é responsável da maneira que você está administrando o corpo. A primeira coisa que é fundamental é você manter a saúde do corpo. A saúde do corpo. Né? Isso que inclui em vários fatores. Né? Como a questão do peso. É você estar nunca desanimado com a questão do peso. A perda de peso. Tomando cuidado com a obesidade. Né? O excesso de peso. Eu vou contar pra vocês que eu sou dez quilos na vida do meu peito. E, irmão, eu tenho me esforçado no desanim, eu tenho lutar pra poder perder peso. E é uma coisa que nós, que, 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 às vezes, estamos com uns quiminhos a mais e a gente precisa tomar muito cuidado. É administrar bem a alimentação. A comer só o que gosta. Irmão. Irmão, hoje eu como muita coisa que eu não gosto. Bebeu de enxameira de folha, de verdura. Né? E, meu marido, tem que comer esse negócio. Irmão, te glória a Deus. Porque, quando a gente se preocupa com a saúde, a gente passa a comer. E passa a alimentar. Coisas que não é tão saborosas, não é tão gostoso. Mas, o corpo precisa. E, também, nós precisamos tomar muito cuidado, queridos. Que é o problema do século. Com excesso de açúcar e excesso de sal. O que que o excesso de açúcar causa? Diabetes. Né? Passou de uma hora, tem que tomar medicamento. Está agratando a diabetes. Né? Por quê? Porque eu me descuidei com a questão do açúcar. Excesso de sal. O que que causa? Pressão alta. Pressão alta. Pressão alta. Então, gente. É. Até um tempo atrás. É. Pensava. Ah, depois dos cinquenta. Que as pessoas começam sofrendo essa doença. Mas, está pegando a meninada hoje. Jovens. Meninos. Está pegando a meninada. Né? E hoje, vamos lá. Não é. Não é uma questão de. De. Ah, eu. Eu vou deixar para mais tarde. Não. É o momento de você cuidar da saúde. Cuidar da alimentação. Se esforçar para perder peso. Cuidar com o chocolate. Com o refrigerante. Com a gordura. Com o açúcar. Com o sal. Você tem que ser entoroso dessa área. Por quê? Depois que começa a aparecer essa doença. Olha gente. Vai comprometer a vida sexual. Muitas pessoas têm dificuldade na vida sexual. Por causa desse problema. Problema. Vai atingir a estrutura. A estrutura óptica do corpo. A coluna. Com o excesso de peso. O excesso de peso. Vai dificultar. O relacionamento sexual. A diabetes. A pressão alta. Vai também. Comprometer a vida sexual. Então. Irmão. prioriza. Isso. Coloca isso. Como algo. Que você não deve se cuidar. Né. Nós gostamos de um churrasquinho. Né. De vez em quando. Nós estamos fazendo churrasquinho. Isso. Deve continuar. É algo que não tem nada a ver. Mas tem que tomar cuidado. Então. A gente pode ficar comendo carne todo dia. Gurgura todo dia. Comendo comida gordurosa. Tudozinho. Então. Preste sua série. Preste sua série. Porque. É. A coisa pior que tem lá. Quando você vai no laboratório. Fazer um desame. E quando você pega lá os resultados. Está apresentando esse problema. Né. Aí. É um tal de. No ponte. No ponte. No ponte. Glória a Deus. Tem hora que eu fico até preocupado. Porque ela preocupa comigo. E eu vou falar para os irmãos. Uma vez que eu tive com a médica. A médica me lojou. Ela falou. Jumar. Você está. Assim. Você melhorou muito bem. A sua questão de saúde. E eu estou me esforçando. Para manter isso. Amém. Pastor. O corpo. Tem algo a ver. Uma harmonia sexual. Gostaria de compartilhar. Parabéns. 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 Eu pretendo. É. Se. É. A gente continuar nesse ritmo. Glória a Deus. Nós estamos com um grupo bom de casais aqui. Mas eu pretendo. Que nas nossas redes de casais. A gente convidar. Especialistas. Ginecologistas. Médicos. Para vir aqui. Para fazer palestra. Para os casais. Entendeu. Para. Não. Ele está nos educando. Nos ajudando. Nessa caminhada irmão. Porque. Infelizmente. Tem hora que a gente chuta o balde. E deixa as coisas correr. Que se abrir os outros. Numa curva ali. O pique pode estar presente. Tchau. Tchau. Tchau.